E a pesca de caniço aqui na Amazônia, reserva extrativista do bairro Juruá, João Batista aqui, tambaqui aqui no anzol, parece que é grande rapaz, tem um vídeo aqui para mostrar para vocês aqui a fartura que ainda tem aqui na nossa região aqui ó, a importância da preservação aqui na unidade Ah, está filmando aqui, pode? A facilidade aqui, ainda tem para quem preserva ainda Muito grande a facilidade ainda, né? É, se não fosse a preservação, com certeza não seria assim A gente vê aqui em outras regiões aqui próximas, onde o pessoal não faz esse trabalho de preservação Já não, é muito raro pegar um peixe, ainda mais assim de anzol Não, é muito raro, não é muito raro Não, 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 é muito raro